Olá, hoje eu vou trabalhar com vocês a música número 8 do Suzuki volume 1. A grande novidade dessa música é o aparecimento do estacato. Essa bolinha pequenininha logo abaixo da nota, ela faz a nota soar mais curta. Estacato, em italiano, quer dizer separar. Então, quando nós vemos uma bolinha logo abaixo da nota, essa nota deve soar a metade do valor dela. Além dela ser curta, o arco deve ter uma velocidade rápida. Então, eu tenho que puxar o arco com bastante velocidade e parar. Deve haver um silêncio, uma pausa mesmo entre as notas. E cada vez que eu parar essa pausa, eu devo fazer como uma massagem. Se eu estivesse fazendo uma massagem, uma bolinha, eu vou fazer isso com o arco, para que a crina entre em contato com essa corda. Então, ela como se tivesse pegado a corda e eu puxo. Vamos fazer uma escala de Ré maior, que vocês já conhecem, dedilhado. Então, eu vou fazer um silêncio. Tá evocando. Tomem cuidado porque é muito fácil começar a correr. A gente fala disparar essa velocidade, ou seja, a gente não respeitar a pulsação. Então, é importante usar o metrônomo. Então, vamos agora para a música. Vocês vão colocar na corda Lá, os quatro dedos, que eu vou ter o Ré. É esse mesmo Ré, só que mais agudo. Então, tira todo. De novo, curto e curto. A segunda linha, a partir do compasso 5, se repete exatamente igual. Tomem cuidado para fazer bem definido o que é estacato e o que a gente chama de detaché, ou seja, o som não para. O meu arco vai para a direita e para a esquerda, ou seja, para baixo e para cima. Mas o som é ligado, ele não para, diferente do estacato. Eu vou tocar a segunda linha, que é igual a primeira, mais uma vez. A terceira linha, que é a partir do compasso 9. É uma frase bastante cantada, doce, como está escrito ali embaixo, Dolce. Então, aproveitem para fazer bastante essa diferença do caráter e da articulação. O mais ligado possível em termos de sonoridade. Aqui, quando nós temos um símbolo, que é o da fermata, explorem isso para ser um elemento surpresa para a volta da última frase, que é a última linha, o compasso 13. E agora, vamos lá!